Bem-vindos, nerds, tetudos, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports, trazendo pra vocês um geralzão dos rifles de assalto, depois do patch de temporada, de meio de temporada, temporada 4, né, que mudou tantas coisas, e depois do lançamento também da submetralhadora no último patch aí, a CX-9, eu não tinha feito esse geralzão antes, porque eu não tinha todos os attachments liberados em todas as armas, então eu dei aquela farmadinha, aquela grindadinha, e vou trazer aqui pra vocês, dos principais armamentos, quais se destacam e porquê, eu também pessoalmente testei e joguei várias e várias partidas com cada um dos rifles de assalto, e eu vou apontar quais pontos me agradam e quais pontos me chateiam também em cada uma delas. Nós também daremos uma passada aqui no WZ Ranked fazendo uma coletânea, né, dando uma olhada geral em termos de rifle de assalto, o que que tá sendo usado, o que que tá sendo popular, o que que não tá sendo popular, as tendências do que que tá subindo, o que que tá descendo, o que que tende ou não tende a virar meta, beleza? Então vamos lá, começando pela comparação de status, aqui tem o setup de cada um das armas, é basicamente o setup padrão do Cold War, que é supressor de agência, o último cano, né, em algumas ocasiões ele chama MV Spec, outras ocasiões chama Spitznas, outras ocasiões força tarefa, a mira Axial Arms 2X, né, na verdade ela é 3X, mas ampliação de 2X, o grip de agente de campo, né, que dá controle de recuo e também o nosso querido carregador estendido. Sobre o carregador estendido, eles são diferentes, notem que em alguns eu uso o carregador de 45, em alguns eu uso o carregador de 60, aqui na C58 é 50, mas na verdade o carregador é de 55, né, tá escrito errado no jogo, enfim, eu vou explicar porquê, tá? A grande diferença hoje entre os rifles está no carregador. Os carregadores ainda estão bugados, alguns carregadores que falam que dá recarga rápida não dão recarga rápida, no caso da XM4, tá bom? E alguns carregadores que dão recarga rápida, eles adicionam uma quantidade de demora, né, de tempo a mais no ADS que não vale a pena você usar. Outros carregadores, como o da C58, né, que tem um carregador de 45, ele adiciona tão pouco, né, do de 45 para o 55, que vale a pena utilizar logo o maiorzão, né? A QBZ é a mesma coisa, o último carregador da QBZ não está te dando nenhuma penalidade, tá? O último carregador da QBZ deixa o seu ADS mais rápido e deixa também a sua quantidade de munição maior. Então não tem nenhuma razão para você usar outro carregador na QBZ. A QBZ hoje é um rifle sólido e que está bugado dentro do jogo, bugado para melhor. Então essas foram as opções que eu achei interessantes. A gente poderia colocar a RAM 7 também, mas a RAM 7 está todo mundo cansado de ver e de saber, é uma boa arma ainda, sempre foi a minha favorita, mas eu vou ficar entre essas seis aqui, a gente vai comparar essas seis a princípio. O que nós conseguimos pontuar aqui de super interessante entre esses seis rifles? Primeiro, a Pharah é excelente até hoje, o grande problema da Pharah é esse número aqui. Nós não atiramos de rifle de assalto sem puxar completamente a mira, logo esse tempo de ADS, ele é adicionado em qualquer situação de combate, o que deixa a Pharah com um time to kill mais lento do que as outras. O tempo padrão de uma puxada de mira é de 300 milissegundos. Conforme você vai adicionando attachments, acessórios, esse tempo tende a subir um pouco, ficar ali por volta de 350, 360, né? Como comparação, o tempo da RAM 7 é de 400 ms. Não é um tempo alto, tá? Não é um tempo muito alto. É um tempo alto, mas não é um tempo absurdo. Então vejam como os rifles do Cold War, em geral, eles têm tempos baixos, ó. A grau 556, ela é um fuzil leve, ela puxa a mira com bastante velocidade. Olha a Krieg aqui, 370. Olha a QBZ com o carregador bugado. A QBZ com o carregador bugado extremamente rápido. XM4 extremamente rápida. E a C58 tá ali pau a pau com a Pharah, né? Hoje é meta pra caramba, mas a gente vai mostrar que não deveria ser tanto assim, beleza? E sprint to fire time padrão, tactical sprint to fire time padrão. Esse valor aqui de velocidade de movimento tá bugado da QBZ, tá? Não foi atualizado ainda no True Game Data. 4.83, tá? Velocidade de movimento é um pouquinho superior ao da Krieg. Continua sendo o rifle de assalto mais rápido, mas o da Krieg também tem uma velocidade de movimento muito legal. As outras velocidades de movimento padrão pra rifle de assalto, né? A C58 não tá muito longe. ADS Movement Speed. É bom ter um ADS Movement Speed legal, né? Se destacam aqui a Grau 556, mais uma vez a QBZ. Esse aqui é o controle de recuo, basicamente pelos adicionais, né? Pelos acessórios a gente vê que é mais ou menos o mesmo. A área de hipfire da Grau é a pior de todas. Todas as outras são padronizadas. Não que você vá precisar muito disso, mas é um aspecto que afeta ali um pouquinho. A velocidade de recarga, sobretudo na Pharah, né? Isso já considerando que eu coloquei um carregador com Fast Reload, né? 2.37 é pesado. O relógio da Krieg é gostosinho. O relógio da Grau é gostosinho. O relógio da QBZ é gostosinho. A XM4 tá ali pau a pau com a Pharah também. Não é legal. E a C58 2 segundos não é horrível, mas também não é delicioso, tá? Olha a Krigona aí com 1.8, né? Se destacando demais. Isso considerando, claro, eu falei com vocês que eu coloquei carregadores diferentes. Eu vou passar nos carregadores de cada um pra vocês verem como é que tá afetando essa parada aí. Pra você ver em relação ao seu rifle do coração, como é que isso tá influenciando o seu rifle. Então aqui nós temos o carregador da Pharah de 45 com Fast Reload, da Grau com 60, da Krieg com 45, da QBZ com 60, da XM4 com 45 e da C58 com 55. Vamos lá nos carregadores de cada uma, hein? Um por um, vamos lá. A Pharah tem facilmente uma das piores velocidades de recarga do jogo. A Pharah também tem um recuo que tá nível Harry Potter, né? Aquele recuo que ele puxa pra esquerda, depois ele puxa pra direita, depois ele puxa pra esquerda também. Não é uma puxada forte, mas é o suficiente pra zoar o recuo da arma a longa distância. A gente vê aqui então, ó, que o primeiro carregador, o carregador de 45, né? Ele zoa um pouquinho o seu tempo de recarga, tudo bem. O carregador de 45 e recarga rápida, ele tira 0.8 segundos e adiciona 42 de MS na sua puxada de mira. O carregador de 60 não reduz tanto a velocidade de recarga, é praticamente a mesma coisa, é 0.78, mas você adiciona muito mais, né? Você adiciona aqui 29 MS no seu tempo de recarga, na sua puxada de mira, que já é uma das mais pesadas, como a gente viu lá no comparativo de status. Então eu acho que esse carregador VDV60 com Fast Reload, ele acaba sendo doloroso de utilizar. Você pode utilizar, ao invés do carregador rápido de 45, o carregador lento de 60. Mas como eu falei, é aquela coisa, a Phara já tem um reload lento. Se você não usar um carregador rápido, vai te complicar em algumas situações. Eu prefiro ter 45 balas e rapidez e um pouquinho de ADS, um pouco melhor, porque a Phara já é pesada no ADS. Isso aqui é questão de escolha, mas não usem o carregador com 60 balas e o mais rápido. Essa é uma diferença então da Phara em relação aos outros rifles. Rapidinho aqui, pegando pra vocês, na sequência, a grau 556. Grau 556 é no-brainer, ela tem 50 e 60 munições. Você só tem, de prejuízo, 1% de velocidade de movimento em relação aqui. Então eu coloco de 60 mesmo, não tem nenhum problema. Vamos de crigona. A crigona é uma delícia, não tem nem por que você ficar tão irritado. Primeiro que a cadência de tiro da crigona não é tão rápida, você não vai vomitar essas balas tão rapidamente. Você não precisa de 60 balas. Você tem aqui o de 45 e Fast Reload, adicionando apenas 20 ADS. Quem lembra lá da Phara, adicionava 42. E o de 60 aumenta em 58, tá bom? Como o tempo de puxada de mira da crig não é lento, tá? É um tempo de puxada rápido, você pode, se você quiser, utilizar o de 60. Mas note que o de 60 comum, ele além de não te ajudar muito, ele piora o seu tempo de recarga. Então fique entre o carregador de 45 e o carregador de 60 com o Fast Mag. Eu escolho o de 45, é mais do que suficiente munição aí pra você derrubar 2 ou 3, dependendo da sua precisão. E se pá, puxar uma SMG pra finalizar, não tem problema nenhum. Então a crigona tá safe do safe. QBZ, olha esse bug aqui, galera. Isso aqui é a tensão. Já tô alertando há um tempo de que a QBZ, o páda no máximo, ela é concorrente a um dos rifles meta do jogo. A princípio ele teria aqui desvantagens, né? Olha o último carregador. O último carregador, ele simplesmente te dá 60 balas e não te dá nenhum prejuízo, né? O carregador aqui de tamborzão piora seu ADS, piora sua velocidade de reload. E esse aqui, né? Considerando lá nos status, a gente já viu que a Krieg tem uma das melhores velocidades de reload do jogo, 1.8. Isso aqui simplesmente vai te deixar insano. O Jay God postou no Twitter, inclusive, que esse carregador, além dele não estar te penalizando, ele está te ajudando. Tanto na velocidade de recarga, quanto na velocidade de puxada de mira. Isso não tá registrado aqui no True Game Data, mas é algo que nosso glorioso Jay God já sinalizou, já testou, tá no canal dele. Então, podem meter o carregador 60 Fast na QBZ, porque tá delicinha essa arma aqui, de verdade, velho. Ela tem um pouquinho de recuo horizontal, ou seja, a longa distância você vai sentir um pouquinho de chatice, né? Você vai sentir um pouquinho de falta daquela precisão fina. Assim como a Grau tem hoje, né? Mas ela tá muito, muito competente. Vamos lá pra XM4, outro rifle que eu tenho gostado muito, tá? Vejam como o carregador de 45 não tem nenhuma desvantagem também. Se você colocar o carregador de 45 e a recarga rápida, ele não te ajuda na recarga rápida. Ele só te tira a velocidade de puxada de mira. Então, usa o 45 normal. Em comparação, se você colocar o de 60 e recarga rápida, você toma 75 ms de prejuízo na sua puxada de mira. Se você colocar o 60 pesado, sem recarga rápida, você toma 50 ms de prejuízo. Vai de 45, que vale a pena. E nós temos a C58. C58 é um rifle muito bem balanceado. Ele tem aquele, entre aspas, bug, né? Ou aquele benefício de quando você usa a mira 4x, ele tem um recuo um pouquinho menor. Isso foi diminuído em 50% no último patch, mas ainda existe no jogo, ainda tá bem forte. Então, com a C58, utilizem a mira 4x. Uma coisa que me incomodou na C58 foi, os três primeiros tiros, eles puxam bastante pra cima. Depois, o recuo fica bem estável. Então, quando você tá jogando com a C58, você tem que compensar bastante o recuo nos três primeiros tiros e depois você dá uma segurada legal. Para alvos a longa distância, é muito chato essa puxada. Muito, muito chato essa puxada. Se você joga de QBZ, você sabe. Então, nós temos aqui o pente de 45. QBZ não tem uma rajada, uma cadência de tiro absurda. Inclusive, é uma das menores do jogo. Se você usar 45 balas, você está bem, tá? Não vai te faltar munição de forma alguma. É legal. 45 com speed mags não vai te ajudar. Olha só como é que não muda a velocidade de reload, né? A velocidade de reload da C58 não é tão legal assim. E aqui, se você for usar o de 55, veja que ele adiciona 41ms na sua puxada de mira. E esse aqui adiciona apenas 17 a mais, que é o de 55 e Fast Rounds. Ou seja, se o de 55 aqui não vai adicionar velocidade de recarga nenhuma, é melhor você usar o tamborzão de 55. Tá vendo? É por isso que vale a pena vir no True Game Data e testar o seu rifle e olhar quais as diferenças nós temos aqui. Então, ou você usa 45 e não toma prejuízo no ADS, ou você usa 55 e paga 41ms no ADS. Honestamente, você consegue jogar muito bem de 45 e deixar o seu rifle mais leve. Lembrando que a velocidade de puxada de visada, ela influencia diretamente no seu tempo para matar. Agora vamos para os gráficos de TTK. Claro, sempre usando 100% da velocidade de puxada de mira. Ou seja, os rifles mais leves levam vantagem nesse gráfico. Tá bom? Então, eu estou sempre, sempre, sempre considerando que você está sem puxar a mira, você vai puxar a mira, começar a disparar e deitar o seu alvo. Se você já está com a mira puxada e começa uma trocação dali, aí o gráfico é um pouco diferente. A gente pode passar por eles também. Então, vamos lá. Sem puxar a mira primeiro, tendo que puxar a mira, 100% do tempo de ADS, o tempo de puxada de mira está adicionado nesse gráfico. Primeiro, nós temos aqui multiplicador no peito, tá? O multiplicador no peito da QBZ é muito bom. Então, até 46 metros, uma distância excelente, nós temos QBZ, XM4 com vantagem, até 32 metros. Depois, nós temos grau 556. Atenção para essa arma, grau 556, AC-58. E nós temos na sequência a Krieg e a Fara por último, porque a Fara tem uma velocidade de puxada lenta. Vamos para o multiplicador na cabeça, extremamente importante, tá? Aqui, a QBZ já perde para a XM4. A XM4 com TTK menor. A QBZ vem na sequência. Depois, a grauzinha. Olha a grau brilhando de novo. Depois, a C58. Inclusive, não perde dano à distância. Continua com o mesmo gráfico aqui. Depois, nós temos a Krieg e a Fara. Lembrando, a Fara é muito boa, mas a puxada de mira dela é lentíssima. Outro multiplicador, estômago. Aí, nós temos XM4, porque ela puxa muito rápido a mira. A XM4 e a QBZ, como eu mostrei para vocês. A QBZ está com o carregador bugado. Na sequência, nós temos grau, praticamente pau a pau. A C58, com o carregador que eu mostrei para vocês. E a Fara, junto com a Krieg, na sequência. E agora, nas extremidades. Nós temos, novamente, XM4, QBZ, grau, C58, Fara, e aí a Krieg sobe lá para as grimpa, porque o multiplicador dela não é bom. Agora, vamos tirar a porcentagem do ADS. Você não precisa, agora, puxar a mira antes de começar a tirar. Simplesmente, considerar que o seu rifle já está mirado para ver quem leva a melhor, tá? Os rifles mirados, então, sem você ter que puxar a mira. Quem leva a melhor? Em termos de TTK, né? A farinha no peito fica tão boa quanto a QBZ. A QBZ aqui com um pouquinho mais de distância. Nós temos, na sequência, a Krieg, que a puxada de mira dela está bem pesadinha. Nós temos, depois, a C58, grau. Então, percebe como os rifles ficam muito mais equilibrados, né? Esses últimos patches aí de balanceamento fizeram um ótimo trabalho. E nós temos a XM4 na sequência. Então, se você precisar de puxar a mira, o alvo estiver na sua frente, a XM4, por ser leve, te dá uma vantagem cabulosa, né? Como a gente viu. Agora, se a sua mira já estiver puxada e você precisar só de disparar, a XM4 tem aqui, ela gasta 666 para matar, enquanto a farinha vai gastar 608, ou seja, 10% a mais de tempo a XM4 vai gastar. Isso no peito, tá? Cabeça. Vamos lá para a cabeça. Nós temos a grauzinha aí, brilhando. Depois, nós temos a XM4, C58, QBZ. Tudo muito agrupado também. É questão de 10% aqui de mudança, tá? Nós temos a QBZ, que está com recuo muito gostosinho. E depois, nós temos Farah e Krieg. Aí, esse multiplicador aqui não foi bom para Farah e Krieg. Estômago, novamente. Aí, nós temos a farinha. Olha só, deletante, né? A fara tem um dano muito bom, tem uma cadência muito boa. Se ela já tiver mirada, aí segura, né? O recuo dela, que está um pouco Harry Potter, mas segura. Boa opção. Nós temos a Krieg no estômago, na barriguinha, se você tem costume de acertar na barriguinha. Nós temos a C58 até 38 metros, depois grauzinha, depois XM4, e, na sequência, a QBZ. É o pior multiplicador da QBZ. A vantagem da QBZ está sendo ela ter esse carregador bugado, puxar a mira rápido. Nós temos extremidades também, com a fara, mais uma vez, brilhando. Depois, nós temos C58, nós temos a grauzinha, nós temos a XM4, nós temos QBZ, e, por último, a Krieg. O que a gente pode concluir disso? Cara, é muita questão de gosto, pessoal. Vocês estão vendo que os rifles estão balanceados, mas eu colocaria para vocês, se você precisa de mais agilidade, se você precisa de um sniper suporte, por exemplo, você precisa de um rifle de assalto, com velocidade de puxada de mira, com um TTK interessante, com velocidade de movimento. Vai de XM4, vai de QBZ, vai de grauzinha, olha a grauzinha aqui. Eu não coloquei o cano Arcanjo, eu coloquei o cano Nexus, que é um cano mais rápido. Ou até mesmo a C58, se você quiser usar ela, ela tem bons multiplicadores. A Fara e a Krieg acabam sendo opções mais a longa distância, a Fara tendo o recuo um pouco mais chatinho do que a Krieg, a Krieg tendo o TTK um pouco mais alto. Beleza? E se você quer usar o rifle como opção a longa distância, e aí o seu tempo de puxada de mira não vai importar tanto, o que tem o TTK mais gostoso aqui, sem dúvida, com os melhores multiplicadores, é a Fara até 40 metros, tá? Então nós temos aqui multiplicadores interessantes, a grauzinha tá bem, nós temos aqui muitas opções interessantes, olha a Krieg aqui, no multiplicador do estômago. A C58, ela fica no meio do bololô, multiplicador nas extremidades, mais uma vez, a farinha levando, e o multiplicador no peito, é o único que a QBZ dá aquele oi, né? Lembrando que sem puxar a mira, os rifles, né? Considerando que a mira já está puxada, sem adicionar o tempo de ADS, os rifles estão bem, bem, bem balanceados. Quando você adiciona o tempo de ADS, aí dois rifles se destacam muito, que são o QBZ e o XM4. Vamos ver agora no WZ Ranked, né? O que nós temos aqui em termos de comparação? Nós temos em popularidade a Krieg crescendo muito mais, tá? A Krieg, como a gente viu, é uma opção muito forte à longa distância, o recuo é controlável na primeira metade do pente, depois ele dá uma... ele faz uma curvinha, assim, que não é legal de controlar, mas a primeira metade do pente é o que importa. Isso aqui, né? Esse peak ratio, né? A porcentagem de escolha pela Krieg se dá muito pela galera do controlão, tá? Quem tem dificuldade em controlar recuo vai correndo pra Krieg, né? A C58, ela ainda está aí em 5% dos loadouts, é muito forte, né? A cadência baixa torna ela uma arma punitiva se você errar os tios, você precisa ter um tracking perfeito. Vejam como o KD aumenta quando você considera os jogadores que estão jogando de C58. Isso é influenciado por duas coisas. Primeiro, os jogadores de C58 são mais habilidosos, tem automaticamente KD maior e tem mais condições de matar com essa arma. Ou também, a arma ganha trocas, seja a média distância, seja a longa distância. Então, a C58 está forte, porém precisa-se de habilidade pra utilizá-la. É isso que o KD, ele funciona aqui. Olha, a Farinha, com todas as vantagens que a gente ressaltou, né? Em terceiro lugar, com 4%, está caindo um pouco em popularidade, mas ainda está 4.07. Ela que é uma opção muito forte quando você leva em consideração os multiplicadores e os TTKs. O dano da FARA, sem dúvidas, é o mais recompensador hoje de todos os fuzis. O ruim da FARA é velocidade de recarga, velocidade de puxada de mira e o recuo que não é tão vertical, não é tão gostosinho. Grau 556, mais uma vez, como a gente pontuou lá, está bem nos gráficos, está mais uma vez aparecendo. M4A1 é uma coisa muito de servidor norte-americano, a gente não vê na nossa região, tipo, at all, simplesmente não vê M4A1, a gente vê aí RAM 7, mas não vê M4A1, tá bom? Aquilo, 141, mesma coisa. M13, mesma coisa. A gente nem colocou na comparação esses três aqui, porque são rifles que, na minha visão, não valem a pena, simplesmente não fazem sentido. XM4, como sniper suporte aí, uma opção bastante válida, interessante. CR-56 Amax, perdeu muito espaço depois do nerf, mas ainda é viável, dá para você usar viável, assim como a RAM 7, a K47. Vejam como o QBZ está aqui embaixo, eu alerto a vocês, o QBZ é um rifle que a gente chama de rifle dormente, é um sleeper, é um meta sleeper. Então nós temos aqui o QBZ meio que em último, 0.68% dos jogadores utilizando o QBZ apenas, e eu mostrei para vocês de status aí, e devido ao bug do carregador, que ela está rápida demais, tanto para mirar, quanto para matar, mobilidade, puxada de mira, testem o rifle QBZ, tá bom? Os loadouts, eu passei no começo, deixa eu ver se eu esqueci algum rifle aqui, algum que não está sequer citado, não, não caiu demais, beleza. Então é isso aí, rifle de assalto, é o que a gente tem, por enquanto, Krieg C58 Faragraal, XM4, nós temos ali o QBZ também, esses seis foram os que me impressionaram, foram os que me chamaram a atenção, foram os que eu quis trazer para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, e que ajude também você a decidir o seu rifle de assalto do coração, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, lives todos os dias, em twitch.tv barra joguecomumogro às nove da manhã, conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok, arroba joguecomumogro, um beijo do Ogro, nosso conteúdo é diferente. MUTE, ROOE, COMBAT, O que é isso?